Oi gente, boa noite ou bom dia, não sei, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui já é 8 horas da noite, é hora que eu terminei aqui de arrumar o meu quarto que a gente tá fazendo aquela cabeceira ali ó, que quem me acompanha nos vídeos sabe que eu não tinha cabeceira eu tô organizando meu quarto agora, minha casinha agora, espero que vocês tenham gostado e eu assisti vários tutoriais de como fazer uma cabeceira box e eu achei esse que foi o mais baratinho bem simples, dá pra qualquer pessoa fazer, eu resolvi fazer e ensinar pra vocês como foi que eu fiz, tá? Eu espero que vocês gostem, quem não é inscrito e tá chegando agora, se inscreve aí não esquece de ativar o sininho, me segue lá no Instagram, o link tá aqui abaixo no box de informações, tá? Vai lá que eu vou estar te esperando e fala alguma coisa que você achou ali da minha cabeceira Então meninos, pra fazer essa cabeceira eu vou usar esse pedaço de madeira que ela tem aqui 60 centímetros por 1 metro e 70 se eu não me engano é isso aí que o marido lá mediu, tá? Eu comprei essa folha de madeirite no armazém por 45 reais, claro que ela não é desse tamanho, ela é maior Ela veio com umas falinhas ali, ó, mas pra mim não tem importância porque eu vou cobrir então ninguém vai ver como é que ela vai ficar do outro lado, tá? Manta acrílica Aí eu comprei 3 metros de manta acrílica que é pra eu poder dar 3 voltas porque a espuma é muito cara A manta acrílica eu achei o metro a 6 reais, tá? E a espuma, o metro era 100 reais, olha a diferença Então eu preferi comprar a manta acrílica porque sairia mais barato Comprei esse tecido aqui, ó, metalacê brilhosinho, tá? Vocês podem comprar o tecido da preferência de vocês, mas eu quis branco e brilhoso Nós vamos precisar também de dois parafusos desse tipo aqui Vocês vão encontrar, deve ser baratinho no armazém, deve ser um real mais ou menos Isso aí eu já tinha Comprei uma caixa de taxinha Essa caixa de taxinha parece que foi 4 reais E comprei uns percevejos desse aqui, ó, prata, tá? Vendi a caixa, mas lá também vendia a unidade e a unidade saía a 10 centavos E é isso que a gente vai usar Esquecendo, vocês também tem que comprar desses suportes assim, ó, gente Vende no armazém, é muito baratinho Então você vai ter que ter dois para colocar atrás da cama e pendurar na parede, tá? Aí eu virei Aqui em cima da cama E aqui é onde nós vamos dobrar para bater as taxinhas E aí E aí E aí E aí Pronto, meninas. Eu prendi tudo aqui, ó, com tachinha, tá vendo? Prendi tudo. Confesso que eu não cortei o pano bonitinho. E depois eu pensei que eu poderia, pelo menos, ter dobrado assim e ter preso, né? Mas eu não sei se eu coloco outro tecido aqui em cima pra esconder. Eu vou ver como é que eu vou fazer, mas eu vou virar ao lado pra vocês verem. Pronto, ó, do outro lado ficou assim, ó, gente. Ficou assim. E eu vou colocar as tachinhas, o percevejo. E vocês vão ver como é que ficou, né? E a gente tem que medir bem quando for colocar os percevejos, que é pra não colocar em distância errada. Então tem que sair calculando, ó, de um pro outro e ver como é que vai ficar. Então, meninas, eu preguei o primeiro aqui, tá? Peguei o primeiro. E é noção de lógica, né? A gente calculando o espaço e pregando, tá? Eu vou colocar o celular aqui porque não dá pra gravar e pregar ao mesmo tempo. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.